Nossa equipe também ouviu a direção do Instituto de Criminalística nesta manhã. Segundo a direção, o carro já foi recuperado. Marilson Maia. Diretor, diante dessa situação, o que foi feito e em que prazo está esse problema? O evento ocorreu na noite de sexta para sábado, de 11 às 5 horas da manhã, onde um perito criminal chegou ao local e viu que estava violado o local, que é uma extensão do Departamento de Polícia Técnica, uma extensão do Instituto de Criminalística. Lá funcionam a vistoria veicular e o laboratório de messiologia. Lá foram furtados alguns objetos, como CDs, que é material pericial, um computador, material pericial, a motocicleta do servidor e um veículo para ti. Então logo vocês tomaram conhecimento, o que foi feito? Conseguiram recuperar alguma coisa já? Exatamente, recuperamos já o veículo para ti, a motocicleta ainda não, alguns CDs e alguns maços de cigarro foram recuperados. E com relação ao local, a gente sabe que é um local público que à noite, inclusive no final de semana, fica só, diretor? Exatamente, nós temos lá o expediente, que vai de segunda a sexta, das 8h às 18h, e no período noturno fica somente com material pericial, sem diligência pericial naquele ambiente.